O norte-americano Kelly Slater está ficando mais velho hoje. O maior surfista de todos os tempos, detentor de 11 títulos mundiais, completa 42 anos. Mas você pensa que já está na hora do surfista se aposentar? Talvez mude de ideia após assistir essa matéria. 11 de fevereiro de 1972, nascia em Cocoa Beach, no estado norte-americano da Flórida, Robert Kelly Slater. Um dos esportistas mais aclamados, entre diversas gerações e modalidades, Slater completa hoje 42 anos de glórias e fama internacional. Parece haver muito pouco que Kelly ainda não realizou. Recordes batidos, troféus de todos os tipos e vitórias de todos os sabores. Campeão mundial mais jovem da história em 1992, aos 20 anos de idade, o norte-americano sagrou-se também o número um mais velho, aos 39 anos, em 2011. São inacreditáveis 57 vitórias no currículo, sendo 52 o Olimpo do surf competição, o WCT. Seus feitos não param por aí. Dentro de uma lista vasta de títulos, ele é o recordista de vitórias no Pipeline Masters. São sete, sendo a última delas conquistada em dezembro passado, aos 41 anos, em cima da maior estrela do surf havaiano atual, John John Florence. 2014 chegou e a idade não pesou nos ombros dessa lenda, que começou a temporada emplacando mais uma vitória em pipe no primeiro WCS do ano, deixando a sensação que os próximos meses serão ainda maiores e melhores para Kelly Slater, que parece nunca perder o fôlego. Afinal, ele tem apenas 42 anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho